Já começaram as vendas para o kit da famosa Costela no Bafo da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Ribeirão. E é pra lá que a gente vai com o Rafael Aguiar, que tem mais informações. Boa noite, Rafa. Oi, Gi, boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham aí nossa segunda edição do Jornal da Clube. Bom, Gi, hoje aqui nós estamos, na verdade, na paróquia São Paulo Apóstolo, que fica na Vila Albertina. A entrevista tá sendo aqui, mas a retirada dos kits vai acontecer mesmo, como você mesmo disse, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, que fica lá no bairro Presidente Doutra. A gente já sabe, né, Gislene, com a pandemia, muitas igrejas ficaram aí paradas por conta da Covid-19. Ou seja, aí não entra receita e tem os custos das igrejas. E esses eventos são justamente pra ajudar a custear todas essas despesas, né? Vladimir Veloso, eu converso com ele agora. Vladimir, qual a importância desses eventos aqui pra igreja? Boa noite. Olha, nesse tempo, igual você disse, de pandemia, a necessidade da ajuda dos paroquianos e daquelas pessoas que gostam de ajudar é muito importante pra custear esses custos, né? Esses custos da paróquia, que a luz chega, a energia elétrica chega, a água se gasta. E mesmo assim, precisamos dessa contribuição, tanto dos paroquianos e das pessoas que querem ajudar a gente. E como é que vai funcionar? Olha, nessa ação de agora, é a Costela do Bafo, que dá pra três pessoas, acompanha o arroz carreteiro e uma salada de mandioca. Então, vai ser a entrega delivery, que vai ser na Paróquia Sagrada do Coração de Jesus, na rua Matias Gonçalves, número 400, do Jardim Presidente Dutra 1. E a partir do meio-dia, às 14 horas, será retirada, no preço de 40 reais e uma porção que dá pra três pessoas. Tá certo, obrigado pela sua participação. Recado dado, então, né, Gislene? Vamos só reforçar aqui, o endereço fica na rua Matias Gonçalves, 400, do Jardim Presidente Dutra. Gislene. Rafa, obrigada, que falou aí sobre essa ação solidária pra ajudar a Paróquia Sagrada do Coração de Jesus em Ribeirão. Uma boa dica, né, o kit da Costela foi pro final de semana que foi vender. Boa noite pra você, Rafa.